Capaz? Aham, as vezes o mais fraco é ainda mais do que... Eu já montei... Olha o Pedrozinho, olha... Vai dar muito, né, cara? Aqui a Ferrari falou, meus amigos... Vou passar ele... Cara, a gente vai decindo... Boa... Boa, What's up, cara? Do normal, as que... difícil de segurar no milho esse cara do novo é sacana o milho que não aguentava no motor pegou e jogou o carro em cima nossa vi uma arranhada na terceira igual ao fiat mesmo essa ferrara vamos lá Obrigado.